Sinceramente, eu tô muito apaixonado por esse livro. Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre Bem-Vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Mar. Mas antes eu preciso pedir desculpas porque eu tô um pouco doente, então a minha voz tá bem estranha, por isso não leve a mão aí se as coisas ficarem meio esquisitas. Mas se estiver tudo bem pra você, continua assistindo o vídeo, deixa o seu joinha ali embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu li Bem-Vindos à Rua Maravilha em e-book, por isso eu não vou ter o livro pra mostrar pra vocês aqui, mas a capinha dele é esta, ela é linda demais. E assim, eu digo com tranquilidade pra vocês que este é um dos melhores livros nacionais lançados esse ano. Mas aí vocês vão me perguntar, ok, Leonardo, você tá falando demais, me diz aí o que fala Bem-Vindos à Rua Maravilha. Nessa história a gente vai conhecer o Igor, ele é um garoto muito talentoso e ele escreveu Rua Maravilha. Mas o que ele não imaginava é que um outro cara muito talentoso, um diretor prodígio, iria ler a história dele e dizer assim, ok, vamos transformar Rua Maravilha em um musical. A premissa mais simples da história é essa e eu não posso falar mais nada porque senão vai ser spoiler, mas eu preciso alertar vocês de que este livro vai fazer todo mundo chorar, todo mundo rir e se sentir assim muito feliz. Porque é uma história que tem muitas camadas e quanto mais a gente conhece o Igor, mais a gente se apaixona por ele. E os personagens secundários dessa história também são maravilhosos. O texto do Gabriel é uma das coisas mais preciosas deste universo. Eu tô realmente muito encantado com este livro e eu vou ser sempre grato ao Gabriel por ter me escolhido pra ser uma das primeiras pessoas a ler essa história. Então assim, é muito a boa. O intuito desse vídeo é dar cinco motivos pra vocês conhecerem Bem-Vindos à Rua Maravilha. Então vamos lá. O primeiro motivo já é assim uma coisa maravilhosa porque se você ama musicais, se você gosta de Hamilton, se você gosta de todo tipo de musical, você vai se apaixonar por esse livro porque ele tem muita música, tem muitas citações, tem muita coisa de conversar com quem tá lendo, de fazer você refletir sobre as coisas. E eu acho que quando você assiste um musical, eu não sou tão versado em musicais assim. O primeiro que eu assisti foi no ano passado, Fantasma da Ópera, e eu gosto bastante, mas eu não tive, infelizmente, muitas oportunidades de assistir outros musicais e eu também às vezes acabo nem procurando. Então o livro do Gabriel chegou pra mim de uma forma muito inesperada. E eu pensei assim, ok, vou me aventurar nessa história, vamos ver no que que dá. E foi uma grata surpresa. Porque mesmo que você não conheça tantos musicais, você tem o contexto, você vai aprendendo junto com o Igor como se monta um musical, como tem as falas, como as músicas se encaixam na história, porque não é uma história específica pra um grupo de pessoas. É uma história pra todo mundo. O motivo de número 2 é o que eu gosto de chamar de jeitinho brasileiro. Essa história, ela é muito, muito brasileira. A gente tem muitas referências à nossa cultura, os personagens conversam de uma forma que você percebe o sotaque de um determinado lugar, você consegue se familiarizar com eles, com os gostos deles. É um prato cheio pra quem ama romance LGBT, pra quem gosta de uma história bem desenvolvida e bem construída. E os temas que essa história discute também são muito interessantes. E esse já é o motivo de número 3, porque eu gosto quando as histórias conversam com a nossa realidade sobre o que a gente considera certo e o que a gente considera errado, até onde a gente pode ir pra conquistar os nossos sonhos. Mas principalmente, é o tipo de livro que vai fazer você refletir sobre as escolhas que você faz na sua vida, o que você prioriza e o que você deixa de lado. A gente vai ter uns personagens que vão ser bem escrotos, isso me deixou irritado em alguns momentos, mas a gente vai ter outros personagens que são maravilhosos, sério. O quarto motivo é uma percepção mais técnica minha como autor, que está se desenvolvendo, que está aprendendo com outros autores. A narrativa do Gabriel me inspirou muito, é o tipo de narrativa que eu espero ter algum dia, porque é um texto muito fluido, que vai te levando pela história, é uma narrativa que te acolhe, sabe? Com um abraço assim, e que faz com que você queira continuar conhecendo os personagens. Quinto e último motivo pra convencer vocês. Essa é uma das histórias mais originais de UAE, que eu li aí nos últimos tempos. É uma história tão pura, tão verdadeira, e que reflete tanto a nossa realidade, que eu fico até meio bobo de falar pra vocês. Porque eu acho que a gente precisa desse tipo de história no mundo, e vocês sabem que eu não venho aqui pra falar mal de uma história, eu venho aqui pra falar sobre livros que realmente me tocaram de alguma forma, e me fizeram bem, e eu senti isso com Bem-vindos ao Rua Maravilha. E foi uma história que me representou tanto, e que fez com que eu me enxergasse de diversas formas, e é até meio maluco falar isso pra vocês, mas é muito bom quando a gente se sente parte de uma história, e eu tenho certeza que muitas pessoas que leem Bem-vindos ao Rua Maravilha vão se sentir parte dessa história, porque ela não representa só um tipo de pessoa, ela representa todos os tipos de pessoa, e dá voz pra todo mundo. E por último, mas não menos importante, Bem-vindos ao Rua Maravilha já está disponível. Na Amazon, caso você queira comprar, o link tá aqui na descrição, o livro tá disponível também no Unlimited, se você assina o kit do Unlimited, você pode ler ele de graça, mas se você não assina, você pode comprar ele numa boa lá em e-book, e ler aí no seu celular, no seu computador, tablet ou e-reader. Leia este livro, porque não tem desculpa pra não ler essa história linda, hein? Eu tô vendo quem tá lendo, vai lá ler. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês, muito obrigado por terem assistido até aqui, e não se esqueçam de comprar Bem-vindos ao Rua Maravilha, deixar também o joinha de vocês ali embaixo, e também me acompanhar nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!